Fala aí meus bonitos, como vocês estão? Aqui é o Hades e estamos de volta para mais um vídeo E a gente teve aí muitos assuntos relacionados a preços, relacionados a compra, vendas de Playstation 5 Pro Ele chegou aí no Brasil por 7 mil reais, 6.500 se você pegar ele à vista Mas o Playstation 5 Pro ele flopou, pelo menos no cenário brasileiro as vendas deles foram mais baixas do que o esperado Eu vou dar aqui minha opinião, óbvio que eu estou dando minha opinião com base em produtos Porque eu acompanho muito pré-vendas, né? A gente tem os nossos grupos de promoções, etc Eu quero falar com base nisso, em questão de vendas de pessoas esgotaram os produtos ou não Vamos falar sobre isso, né? Vamos falar sobre a edição de 30 anos também Que foi lançada junto com o Playstation 5 Pro Que, mano, essa daí foi loucura, hein? Então, antes de começar o vídeo, não se esqueça, deixa aquele seu likezão, se inscreve aí no canal e vamos falar disso aqui A edição de 30 anos do Playstation esgotou muito rápido Mas se você ainda está tentando pegar alguma das coisas, seja o controle, o console ou o portal Vou deixar o link dos nossos grupos de promoções aqui Porque, vira e mexe, acontece alguém cancelar o pedido, etc E volta, às vezes, algumas unidades E aí eu alerto vocês lá, né? Na medida do possível Claro que deve esgotar rápido de novo Mas o link está aí, qualquer novidade, qualquer atualização Eu vou deixar lá Então, vai lá e participa lá, que é 2 segundinhos e você faz isso O Plus de 5 Pro ele chegou na Amazon pelo valor de 7 mil, né? O valor que a gente tinha teorizado A fórmula do vezes 10 não falha, né? E do jeito que o nosso dólar vai desvalorizando, vai ficando ruim Daqui a pouco vai ser a regra dos vezes 11, vezes 12 Infelizmente, essa é a nossa realidade E o Plus de 5 Pro é um produto caro, né? Para quem quer recomendar o Plus de 5 Pro? Eu só consigo recomendar o Plus de 5 Pro Se para você o dinheiro não é um problema e você é muito entusiasta aqui Então, acho que até se você é entusiasta e você tem uma grana mais curta Eu, particularmente, não investiria esse valor num Pro, né? Eu, particularmente, não, tá? Eu preferiria, pô, ter um dinheiro mais contado, tal Eu vou pegar um Slim se eu quero um Playstation Eu acho que vale muito mais a pena Até porque a gente não tem grandes motivos ainda Pô, tem uns upgrades aqui e ali, mas não tem grandes motivos Jogos, você fala, nossa Isso aqui tem que rodar num Pro pra eu ver Não, particularmente não, tá? Mas, enfim O Playstation 5 Pro chegou por esse valor Meu Webphones chegou pelo mesmo valor, né? Embora apareça aqui já no Pix Na Amazon não aparece esse valor Né? E assim Do meu ponto de vista O Playstation 5 Pro Aqui no Brasil Tá falando do cenário brasileiro Lá fora eu acredito que possa ser diferente Mas eu acho que o Playstation 5 Pro Ele não vendeu tão bem assim, tá? Porque ele não chegou a esgotar Acontece que, geralmente, quando o console vende bem O produto, ele é bem requisitado Cara, ele esgota relativamente rápido Eu não sei quantas unidades de Pro vieram Acredito que não foram também unidades absurdas Mas ele não chegou a esgotar No Webphones, ele chegou a esgotar e já voltou E até agora que não saiu mais, tá? E tá aqui ainda Mas na Amazon Que geralmente é onde há uma grande procura também Ele não esgotou ainda, tá? Não chegou nenhum momento que falou Putz, se esgotou E por que que acontece, né? Geralmente o produto esgota E aí tem gente que comprou no boleto Ou cancela a compra E aí ele vai e volta o produto Isso não aconteceu Com o Playstation 5 Pro na Amazon ainda, cara Ele não se esgotou Ele tá lá disponível Se você atualizar a página Você vai ver ele disponível aqui Em ambas as plataformas, tá? E isso pode ser um parâmetro pra gente Porque eu acompanhei o Playstation 5, cara Eu acompanhei a parte, acho que foi do quinto lote Se eu não me engano Assim, meses depois que já saiu o Playstation 5 Eu comecei a acompanhar Foi quando eu montei os grupos ali lá de promoção Né? E, cara, o Playstation 5 Ele saia naquele dia E geralmente ele já acabava naquele dia Isso meses depois, tá? Sim, o Playstation 5 teve uma procura maior que o Pro Porque muita gente já tem o 5 E o Pro é um upgrade, né? Então isso também afeta, é claro Mas A gente vai comparar ele com a edição 30 anos, inclusive Tá? Mas não houve essa procura tão Eufórica, eu diria Pro Playstation 5 Pro Algo que quiseram pegar, pegaram Mas não houve aquela Concorrência suficiente pra esse negócio sair de estoque Tá? Lá fora, possa ser que seja diferente Porque lá fora a galera reclamou do preço também Mas, cara, você comparar 700 dólares Pra uma pessoa que ganha mais de mil dólares por mês E comparar 7 mil reais pra uma pessoa que ganha 1.500 reais por mês aqui no Brasil É óbvio que por mais que você reclame do preço Ele ainda é um produto comprável Do ponto de vista lá da gringa Então é um preço caro Pra um produto como um videogame Mas ele é comprável na gringa Então por mais que as pessoas reclamaram E criticaram o preço Elas ainda podem ter pego e comprado Já no Brasil é muito difícil O cara pegar o Playstation Pro com uma certa facilidade Essa é a nossa realidade Então eu acho que o Playstation 5 Pro Ele não foi muito bem aqui no Brasil Tá sinceramente falando Né? Pode ser que ele se esgote nos próximos dias Semanas, aí Tá? Mas o ritmo que ele se esgotou Foi muito mais devagar O que eu fico feliz Que isso pode servir como uma mensagem Eu espero que lá fora isso aconteça também Né? Que tenha poucas compras Que é pra mostrar a mensagem Eu acho que ele deveria ter lançado isso aqui mais barato Ou talvez deveria ter pensado melhor Né? Porque, cara Vale me lembrar que isso aqui não vem com base Né? A gente tem a base separada Que tem aqui na Amazon também Tá 200 reais Leitor de disco Que deve estar Acho que tá mais de 200 ou 500 Enfim Você vai pagar 8 mil reais no console Né? A Sony precisava ter repensado um pouco melhor Nessa estratégia No meu ponto de vista Não sei Porque o Brasil não é um mercado 100% referência Em relação a compra Ela vai se inspirar Mais lá fora E se lá fora vendeu Jogotou Enfim Lá fora vai Né? É Ser um parâmetro Melhor pra Sony Mas A gente tem que falar de uma coisa Que vendeu muito bem Aqui no Brasil E isso daqui A Sony acertou E eu acho que ela acertou Bastante Tá? Que é o Playstation 5 Slim Edição 30 anos Essa coisinha aqui Chegou por 4.300 Aqui no Brasil Né? E Mano Isso aqui Foi rápido Tá? Foi rápido Esse aqui acabou rápido Mas o que acabou mais rápido Foi o DualSense Tá? Que realmente eu vou pegar Eu vou comprar Não tava muito barato Tava 500 e pouco Mas Uma edição bonita Né? E quem é ali do Playstation 1 Né? Que é A galera que jogou lá no Playstation 1 Pô Isso aqui é muito Muito legal Né? Até o Playstation Portal Ele vendeu Ele esgotou Ele foi o último a esgotar Fiquei acompanhando Tá? Ele demorou mais Eu acho que até no dia seguinte tinha Mas cara Na madrugada mesmo O controle acabou E no dia seguinte Eu acho que ou na madrugada Já a edição digital Já tinha acabado também Então Esse aqui Vendeu Maluco Esse aqui A Sony acertou Esse aqui A gente pode falar Que cara Vendeu bem Eu Assim Não sei se a Sony Pretende Futuramente Relançar isso aqui Porque isso aqui Foi um estouro Cara Esse aqui Vendeu muito bem Pode ser que a Sony Olha e fale Putz Vamos relançar Essa versão aqui Né? Eu não sei se isso acontece Com edições limitadas Né? Eu não sou um cara Que coleciona edições limitadas Eu fiquei tentado A pegar inclusive Esse aqui Mas eu só peguei o controle Mas isso aqui Meu amigo Suco Vendeu bem Tá? Lembrando De vez em quando Ele vai voltando Tá? Para o pessoal que não pegou Principalmente o controle Tem muita gente que ficou de fora O controle Né? O portal eu acho que nem tanto Mas o controle Muita gente ficou de fora A gente tem um grupo A gente tem um grupo de promoções Eu vou deixar aqui na descrição Para vocês Voltando a gente posta É claro que vai depender muito Cara Se voltou eu postei Pode ser que 10 minutos depois Já acabou de novo Então Você tem que ser um pouco ligeiro Infelizmente Né? Mas se você quer pegar o controle Ou console Eu vou deixar o link dos grupos Que a gente tem Para vocês participarem lá A gente só manda Posta lá Bem tranquilo Não tem problema nenhum Né? Se você for pegar o 6 O 6 Se você for pegar o Pro Também Né? Se for Caso não for problema Os links estão aí na descrição Também Mas Né? Esse aqui vendeu E cara Eu estou vendo muita gente Comprar esse aqui Para revender Se eu não me engano Ele chegou acho que A custar mil euros Tipo 10 mil reais Basicamente Lá fora Porque a galera Comprou e já colocou Para revender Então teve muita gente Que comprou essa edição Com o objetivo de valorização Tá? Eu não sei Se realmente vai valorizar Nesse ponto Né? Se vai ficar extremamente caro Mas Muita gente pegou Nessa mentalidade O que pode ser interessante Né? 4.200 Ó O Playstation 5 Slim Você encontra Tá? 3.200 aqui É o mais barato Né? Ele veio mais ou menos Por mil reais a mais Tá? A versão Slim Do que a outra versão Slim Eu acho muito mais interessante Se você está pensando Em investir em vez do Pro Investir nessa versão E você ainda vai Valorizar no futuro Então sei lá Se você quer revender no futuro Isso aqui vai valer mais Ele dificilmente vai desvalorizar Igual um Slim normal Né? A não ser que a Sony relance E tal Então eu acho que ele foi um console Ele pode inclusive Do meu ponto de vista Pode sim ter atrapalhado As vendas do Pro Se você foi uma pessoa Que pensava pegar o Pro E decidiu optar por esse Deixa aqui nos comentários Para eu saber Porque eu realmente estou curioso Tá? Mas Ele é um console tentador Acho que muita gente acabou Tentando a falar Não, não vou pegar o Pro agora Vou pegar essa edição aqui O Pro não me dá uma justificativa Tão absurda para esse valor Essa daqui tem uma justificativa Muito melhor que o Pro, cara Que é a valorização Então eu acho que A versão de 30 anos Do console Vendeu bem pra caramba Não podemos dizer o mesmo Do Playstation 5 Pro A princípio Lembrando Que isso aqui São coisas que eu estou analisando Com base Aqui em sites Vendas Nas coisas que eu acompanho Eu não tenho os números oficiais Da Sony Pode ser que a Sony Chegue outro dia Próxima vez E fale que vendeu bem Eu estou falando também Inclusive no cenário do Brasil Lá fora pode ser Que tenha vendido bem Como que eu expliquei pra vocês Lá fora é um cenário diferente Embora esteja caro As pessoas reclamaram Ele é um caro Que ainda Dá para as pessoas Comprar É dentro da realidade Um cara que ganha Um salário mínimo Lá fora ainda Aqui no Brasil Isso é um negócio Bem mais fora da nossa realidade Mas É isso daí O que vocês acharam? Vocês pegaram o Pro? Vocês vão pegar o Slim? Lembrando nossos grupos E os links estão aí Na descrição Voltando aí Essas edições de 30 anos Se eles voltarem Eu posto lá pra vocês Tá meus queridos? Mas era basicamente Esse aqui o vídeo Espero que vocês tenham gostado Um grande beijo Um grande abraço Um beijo Vou até a próxima E tchau 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 tchau